Além do projeto Aproximar a Classe Estudantil do Poder Legislativo Estadual, proporciona conhecimento histórico e político do Estado. Nesta segunda edição, gestores, professores e estudantes da Escola General Calazans do município de Nossa Senhora das Dores, viajaram até a capital sergipana para conhecer um pouco mais desses aspectos. Trouxemos nossos alunos aqui para a capital, já que eles são Nossa Senhora das Dores, para que eles possam conhecer na prática como é que funciona a questão dos três poderes, nesse caso o Poder Legislativo, e terem um pouco de contato com a questão de assuntos que trabalhamos em sala de aulas, como participação política, democracia, cidadania. A comitiva pôde conhecer melhor o Palácio Fausto Cardoso, prédio onde funciona a Escola do Legislativo João de Seixas Dória, além da história do próprio Fausto Cardoso, político e personagem que também dá nome a uma das principais praças localizadas no Centro Comercial de Aracaju. Para a educadora Edna Amorim, conteúdos que certamente ajudarão a melhorar e mudar a concepção de muitos desses jovens sobre como e o que é feito pelos deputados estaduais e pelo próprio Poder Legislativo de uma forma geral. O objetivo do projeto Casa do Povo é aproximar, receber os alunos da escola pública, escola particular, que eles venham ter essa experiência, conhecer aqui os monumentos da Praça Fausto Cardoso, saber um pouquinho quem foi Fausto Cardoso, conhecer a nossa escola, a ELESE, que está situada no Palácio Fausto Cardoso, e posteriormente saber como é que nasce um projeto de lei na Casa do Povo, que é a Assembleia Legislativa Palácio Governador João Alves. A visita também seguiu até o prédio da Assembleia Legislativa, onde novamente os visitantes receberam informações históricas e puderam, de perto, acompanhar o trabalho dos deputados estaduais durante a sessão plenária. Uma experiência que certamente muitos vão eternizar na memória. Alunos que hoje são adolescentes serão futuros da política e podem mudar a história da política, fazer uma política limpa, uma política democrática, que abranja todos e todas. A visita à capital e a participação no projeto representam uma experiência única e enriquecedora para os alunos, que além de ganhar a oportunidade de presenciar o funcionamento do Parlamento, veem, na prática, assuntos que costumeiramente são debatidos em sala de aula. Nós faremos a diferença porque a gente consegue ver melhor, ver o mundo com outra visão e conseguir mudar isso porque nós vamos ser formados para isso. Isso aqui é uma formação. Ao final da sessão, alguns deputados estaduais foram até os jovens que lotavam a galeria do plenário. Os estudantes não perderam a oportunidade de matar a curiosidade e sabatinar os parlamentares. Um importante momento para integração e interação. Eu fico muito feliz quando acontece isso, da gente poder ver que os alunos se interessam e nós estamos conhecendo os trabalhos que são desenvolvidos aqui na Casa do Povo. Decano da Casa do Povo e exercendo a função de presidente em exercício, o deputado estadual Garibaldi Mendonça falou sobre a importância do projeto Visita à Casa do Povo. Vários alunos fizeram várias perguntas aqui. Muito interessante esse debate com os alunos e mostrar que os alunos também estão preparados. Tiveram perguntas políticas e perguntas de interesse da classe, da nossa juventude. E nós estamos aqui para isso, para tornar uma juventude mais forte, uma juventude mais participativa, principalmente na política.